Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Fabi Mendes e hoje vamos dar início a mais uma receita maravilhosa, gente. Olha, essa receita vai ser macarrão com linguiça. Mas a linguiça, gente, eu vou fazer ela bem diferente, assim, eu vou fazer um molho com linguiça que fica delicioso com macarrão. É uma receita super fácil de fazer, super rápida, prática, que dá para fazer para a família toda e ficar pronto bem rapidinho. Gente, é feito tudo numa panela só. Então, eu já convido vocês a ficarem comigo até o final desse vídeo. Se vocês gostarem, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se quiser se identificar, tá bom? E vamos lá para a receita. Olha, aqui, gente, eu tenho uma xícara de macarrão parafuso. Mas vocês podem fazer com o macarrão da preferência de vocês, tá? Eu tenho uma linguiça calabresa, certo? Que eu vou ralar ela. Ela está meia congelada, tá? E eu aconselho a vocês ralarem ela assim mesmo, meia congelada. Aqui eu tenho 300 gramas dessa linguiçinha, que é aquela linguiçinha de apelitivo, tá vendo? Olha, que é facinho. Isso aqui vende, em qualquer supermercado vende essa linguiçinha. E eu vou fazer com ela também. Aqui eu tenho picadinho uma cebola. Ela não é muito grande, tá? Uma cebola média. Um pimentão verde, que também não é muito grande, tá, gente? É um pimentão médio também. Aqui eu tenho dois tomates, tá? Ele está com casca mesmo, tá bom? Eu não tirei casca, eu só tirei a semente. Aqui eu tenho cebolinha. Cheiro verde, que eu vou picar um pouquinho pra botar depois. E o azeite, tá bom? Os outros temperos, gente, é a gosto. Eu vou usar alguns outros temperos aqui, como páprica, sal. Isso tudo vocês coloquem a gosto. Lembrando que a linguiça, né, gente, ela é bem salgada. E como a gente vai fazer o molho com a linguiça calabresa, vocês provem antes, né? Pra não deixar a comida muito salgada, tá bom? Então, amores, bora lá pro vídeo. Então, gente, eu vou começar ralando a calabresa, tá? Quem tiver mix, processador, pode fazer também, né, no mix, no processador. Eu vou ralar aqui no ralador pra vocês verem como é super fácil. Aqui, ó, a linguiçinha ralada, tá vendo? Gente, isso aqui dá até pra fazer recheio de salgado, torta, tá vendo? Olha, é muito fácil, é só ralar a linguiça e você pode até usar isso como recheio também. Vamos reservar ela. Eu agora vou fritar essas linguiçinhas de aperitivo aqui, tá, gente? E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Gente, eu vou colocar a linguiça aqui. Não coloco nada, azeite, nada, tá, gente? Eu só vou ligar o fogo e vou deixar a própria gordura da linguiça fritar ela, tá? Quando ela começar a fritar, eu volto e mostro aqui pra vocês. Aqui, gente, a linguiçinha, tá vendo? Ela tá ficando bem fritinha. Eu tiro a pele da linguiça, tá, gente? Ó, eu vou deixar mais um pouquinho que eu gosto dela bem fritinha mesmo. Pra mim ela tá quase, quase, no tempo. Vou deixar só mais um pouquinho, aí eu venho mostrar pra vocês. Aqui, amores, olha, a nossa linguiçinha já tá pronta, tá vendo? Olha como que fica, ó. Eu gosto dela assim, bem torradinha, ó. Agora eu vou reservar ela, que nessa mesma panela nós vamos fazer o nosso macarrão agora, tá bom? Bora pro nosso macarrão. Olha, gente, eu vou usar esse alho em pasta, mas vocês podem usar o alho tradicional, tá bom? Eu vou botar uma colher bem, tá vendo? Uma colherzinha assim, ó. Mais um pouquinho. Eu gosto bem temperadinho. Vocês reparem que aqui, no fundo da panela, já tem uma gordurinha que foi da outra linguiça, né? Que nós fritamos, quer dizer, é a gordura da própria linguiça, tá? Eu pôr um pouquinho mais de azeite, equivalente, tá vendo? A uma colher e meia de sopa. Vou dar uma aquecida. Dei uma aquecida já nesse azeite, nesse alho. Então, eu vou adicionar a nossa calabresa, tá? Eu aumento um pouquinho o fogo agora. Aqui, gente, a linguiça, ela já tá assim, ó. Ó, feitinha, tá bom? Agora, eu vou adicionar... Eu abaixei o fogo, tá? Eu vou botar agora a cebola. O pimentão. Os tomates. Eu vou deixar dar uma murchadinha nesse tomate, nessa cebola, que eles criam uma agunha, né? E eu já já volto pra gente dar sequência, pra mostrar o que vai ser o outro passo da nossa receita, tá bem? Aqui, ó, eles já criam uma agunha, como vocês podem ver, tá vendo? Mas no fundinho, ó. Agora, eu vou botar um pouquinho de pápica doce. É opcional, tá, gente? Aqui, tem o equivalente de duas colheres de sopa de azeitona picadinha. Eu vou botar também nesse molho. Vou colocar meio sachê de extrato de tomate, da preferência de vocês, tá? Agora, gente, a gente abaixa um pouco o fogo. E eu vou adicionar aos poucos água, tá, gente? Aqui eu tenho um litro, mas eu não vou pôr tudo de uma vez. Eu vou tomar parte agora. Essa minha água, ela já tá quente, tá? É importante que a água já esteja quente. Vocês reparem que eu não coloquei sal, mas vocês provem, né, pra ver se tá bom de sal. Pra limitar. Agora, gente, nós vamos adicionar o nosso macarrão cru. Veja que ele tá cru. Eu não cozinhei o macarrão, tá vendo? Ele vai cozinhar aqui nesse molho. Por isso, eu vou ter que dar água quente, tá? A gente abaixa um pouco o fogo, tá, gente? Não muito baixo. Abaixa só um pouco, né? Porque esse macarrão, ele tem que cozinhar. Aí, conforme for secando a água, a gente vai adicionando, tá? Lembrando que a água é sempre quente. Então, eu vou agora botar aqui a nossa terra, né, pra proteger. E, conforme ela for secando, eu vou mostrando o ponto do macarrão pra vocês, tá? Aqui, gente, vocês vejam que ele já hidratou um pouco, né? O macarrão. Aí, eu vou pôr mais um pouquinho de água. E agora, eu vou pôr um pouquinho de salsa e cebolinha. É a gosto, tá, gente? Aqui, minha gente, tá pronto. Levou sete minutos, tá, gente? Pra ficar pronto. Olha. Tá vendo? A água já secou bastante. O macarrão tá bem cozidinho, né? Eu agora vou botar ele numa travessa. E eu volto pra gente finalizar aqui o nosso prato. Aqui, amores, nossa trapeça de macarrão, tá vendo? Com ouro de linguiça calabresa. Gente, olha, é delicioso. Vocês podem fazer, que é um prato único, fácil, rápido de fazer. E muito gostoso. Com certeza, a família todinha vai amar. E é uma refeição super rápida, gente. Às vezes, a gente chega do trabalho, né? Não sabe o que fazer pra comer. E, às vezes, o marido chega com fome. O filho chega do colégio. Aí, gente, é uma refeição rapidinha, que todo mundo ama. Quem não gosta, né? De macarrão. E... E bem fácil de fazer. Agora, eu vou botar um pouquinho aqui no prato. E vou provar juntinho com vocês. Aqui, meus amores, coloquei um queijinho por cima. Hum, gente, delicioso. Bom, antes, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Desse vídeo. Eu gravei com muito amor, com muito carinho. Espero que vocês façam. Se vocês fizeram, fala pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Tá bem? E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!